Pessoal ligado aqui no canal do Esporte no Mundo, de volta com mais notícias do futebol internacional e hoje com destaque para o futebol francês, duas notícias importantes envolvendo o Paris Saint-Germain e também o Lyon, os dois grandes clubes do futebol francês. Começar pelo PSG, que está em busca de um novo técnico. A situação do Maurício Pochettino não é nada fácil lá no PSG. Apesar de ter classificado a próxima fase da Liga dos Campeões, está na liderança também do Campeonato Francês, o Pochettino vem sendo bastante contestado pela torcida e também pela imprensa francesa. E dessa forma, o Zidane aparece como alvo principal do PSG já para essa temporada. Seria para assumir em janeiro, a partir daí, portanto, da segunda metade da temporada europeia para guiar o PSG na parte final do Campeonato Francês e também buscar um título aí de Liga dos Campeões. Vale lembrar que o Zidane, enquanto técnico do Real Madrid, já conquistou o Champions, portanto conhece bastante a competição e poderia, dessa maneira, ajudar o PSG. De acordo com a imprensa francesa, o Zidane tem interesse de, de repente, treinar a seleção do país. Só que, por enquanto, a situação não é viável, né? Porque o trabalho feito pelo Deschamps no cargo da seleção francesa tem sido muito bom, já classificou a França para a Copa do Mundo e vai em busca aí do trigo campeonato mundial da França, a França que é a atual campeã. Em 2018, venceu a Copa do Mundo da Rússia, batendo a coraça na final. Então, pode ser, de fato, que o Zidane chegue aí para o PSG. Ele, por enquanto, é o primeiro nome da lista do PSG, que trabalha também com outras possibilidades, mas, por enquanto, o Zidane é esse nome principal. Há cerca de algumas semanas atrás, o Leonardo, né, o brasileiro Leonardo, falou que não negocia com o Zidane, que respeita demais o Pochettino e que permanece com ele no cargo. O Zidane, por enquanto, então, não seria oficializado aí no PSG. Mas se o Pochettino sair do clube, como, por exemplo, se fala muito, uma chance de ir, por exemplo, ao Manchester United, aí poderia abrir espaço para o Zidane chegar ao PSG. Então, pode ser, realmente, que Zidane volte a trabalhar no futebol a partir de janeiro, retornando aí ao PSG, ao futebol francês. Com relação ao Lyon agora, notícia fora das quatro linhas, né, porque o brasileiro Juninho Pernambucano pode deixar o clube. Ele, que atualmente é o diretor de futebol do Lyon. O Juninho é um jogador, ex-jogador, né, realmente identificado com o Lyon, passou sete temporadas jogando com a camisa do clube e conquistou seis títulos do campeonato francês. Então, por enquanto, ele pode, realmente, deixar o Lyon a partir de janeiro. Se fala muito que ele deixaria o clube ao final da atual temporada europeia, né, quando, realmente, fecha aí a temporada atual do futebol europeu. Só que, no entanto, como ele falou anteriormente, que gostaria de sair do clube, não coube ao Aulas fazer nada além disso do que, realmente, deixar o Juninho sair em janeiro. Então, portanto, o Juninho Pernambucano deve deixar o Lyon em janeiro, o que vai ser, realmente, ruim para o clube, já que vai poder buscar um outro diretor de futebol para organizar as finanças e, também, buscar reforços visando, aí, o campeonato francês e, também, a Liga Europa, competição onde o Lyon está disputando. Então, o Juninho vai deixar, sim, o Lyon a partir de janeiro. Vai lembrar que chegou o clube na temporada de 1920, né, trouxe até o Silvinho, na época, para ser o técnico do Lyon, mas, agora, ele vai deixar o Lyon, vai deixar o cargo de diretor de futebol. Se fala, na França, inclusive, que o Juninho quer ser técnico. Então, vamos aguardar, aí, qual será o futuro do técnico Juninho Pernambucano ou diretor de futebol Juninho Pernambucano. Essa notícia é do Zidane. Do Juninho, você curte lá no site do Esporte dos Mundo, na aba Futebol Internacional. Você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol europeu e futebol internacional, no mais geral. Aqui em cima, temos as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, para você não perder um só detalhe do futebol e também de outras modalidades para você curtir no Esporte dos Mundo. Esse vídeo aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e dizer o que você acha com relação ao Zidane no PSG e também a saída do Juninho do Lyon. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima.